A CIDADE NO BRASIL 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 O que vais fazer? Eu! Nada, nada Então quando acabar se avisa, tá bom? Ah, é! Vinte... Vinte e cinco... Quarenta... Nada... Vinte e cinco... Vinte e cinco... Vinte e cinco... Eu precisava mesmo era cento e cinquenta ienes, mas... Eu ainda sei como é que eu vou arranjar-te a dinheiro se eu nem sequer estou a trabalhar. Mas estás a voltar a dinheiro? Tudo! Para que tu prestavas cento e cinquenta ienes? Oh, mas era... era para ir às portas de obra, comprar uma bicicleta nova, sabes? Mas e porquê que tu não vais trabalhar? Tu já estás na ideia de trabalhar? É, mas eu não posso trabalhar! Não! Não posso! O médico disse-me que sou o touro! Não é que não posso! Mas eu conheço tanta gente pouca por trabalho! É pá, está bem que eu seja touro, mas ainda sou assim dentro! Está a pensar? Oh, não sabes? Mas é pá, ele também estava com dificultores! Ah é? O que deu foi um aumento no ordenado do patrão! É pá, mas o patrão do teu pai é uma ferroita! Como é que ele conseguiu um aumento? Oh, bastou-o de ser que já andavam outras empresas atrás dele! Ah, e foi eu, foi eu! Ah sim! E quando eram as empresas que andavam atrás de que pai? Era a... a Mel, a NOS e a EDA! Oh, nem-se esqueci de pagar! É pá, é mesmo um esqueci! É cá, então, e tem uma memória, diz-lhe, e com certeza entra na cabeça e nunca mais me esquece! É? 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 E o que é? É por que vim de ti? É que seres, negra? Oh, é sempre por vim dizer que quem se mete numa obceição de festas, come e bebe ponto coelha e ainda mete algum dinheiro que não os beiram! Oh, mas tu não me vais dizer que... Homem é eu! As festas da freguesia, não tenho que me ser! A gente é que se vai meter. Oh, não é? Vai dar sério. Oh, não é? Não é sério. Às festas dá um muito trabalho. Como antes é o que eu posso falar. Dá trabalho, mas também dá para o teu. E se a gente terá um pequeno apresentaço para a gente, ninguém vai me doar. Ora, a freguesia tem 500 casas. Se cada casa dá 10 anjos para a festa... Eipá, isto dá 5 mil euros no total. Vá pá, tu és o mesmo bom a fazer compras. E cá, se calhar ao invés de uma bicicleta ainda vou comprar uma moto. Uma moto para a moto? Sim, sim. Mas tu quantos anos é que estás? Eu tenho 17. 17. Imagina que está bem e quando é que fazes uns desaltos? Eu já sei quando uns 17 acabaram. Eu estou lindico quieto. Não é preciso carta para andar de novo? Ah, eu me entendo. Eu me entendo. A minha tia é um recente. Me mandou da merda. É uma carta. Ah, homem. Essa carta não dá para consumir. Ah, pá, tens razão. Essa carta é marquena. Não dá para consumir. Pessoal. É bem, minha. Ó, Mora. Deixas-se as estudos. Ih, voltando ao tema que dá para nos atalar. Se a gente ficar com o dinheiro do buitão, como é que a gente faz depois a festa na preguesia? Ah, homem. A gente depois havia-se a rasgar. Ah, hum. E para as pessoas dá muito dinheiro no buitão, a gente tem que dizer que para a festa vão vão juntos de fora ou de fora. Ih, que vai ser uma torada de pão, uma couto, uma cousa. Olha, sabes-te mais? Vamos é falar com o homem dos fegoetes. O homem dos fegoetes? Sim. Assim não vamos ser mordom-cóles, vai? Então um pouco para o ar também vai estar bem aí, valeu?